Ressaca de computador Ressaca de jogo Pô, um dia a gente tem que jogar o modo zumbi do Black Ops Fazer aquele easter egg da lua Meu Deus, tá legal Pessoal, pra ficar, a gente precisa jogar por cima Vamos fazer isso, Marines É, eu vou pegar A missão aqui não, né Nossa, gente Nós estamos tomando a linha Caralho Cadê meu acerto? Caralho 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 Devam Caralho 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 Eu vou te montar, ô putz! Frague! Target down! O UAB é todo o meu! Não! Pessoal no rabo. Tá vindo de nada. Puxa! Eu tenho que abandonar dois, cara. Não importa. Frague! 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 A UAB é todo o meu! Frague! 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 Meu Deus! Ai meu Deus do céu! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Meu Deus do céu! O que foi isso, cara? O que é isso? Ah, eu não sei o que é! Pegue o pombo agora! Tchau! 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 Prindley Airstrike, on the way! Ah, I know, dude. Target down! Target down! No! Prindley Central, on the way! Enemy, UAV is airborne! UAV is online! Target neutralized! Target neutralized! Hard, dude. I'm sorry. Prindley Airstrike, on the way! Ah, I know! Alright, bro. Oh, fuck. It's too loud. Clear, clear. I got water! I got water! I got water! Enemy, UAV is airborne! I got water! Yep, I got water! I got water! I got water! Crilly Central, on the way! I got water! I got water! I got water! Enemy, UAV is airborne! Caramba! Prindley Airstrike, on the way! Is standing here? I got water! ocasively, suppose you're fifteenzew! I got water! Do you see the officers you've been fighting for? All right. I got water! E o AI E o AI E o AI Ah eu gosto disso Enemie, UAV é a onboard We're about to win this one, keep up the fire É muito bom Não pode ser lá Tá, tá muito louco Não pode ser Não acontece nada O que é isso? O que é isso? O que é isso, diabos? É louco Oh Raio, eu tenho que travar essa dificuldade Eu não me engano É muito bom É muito bom Nossa, tá muito bem É muito bom É muito bom Não, não é muito bom É muito bom O nosso save A gente ia bem tendo A gente não faz mais muita gente Tem mais pontos É só uma barra. É só uma barra. Tem mais pontos, mas... Galera, foi minha saideira. Só indo fora. Falou, Matt. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra vocês, galera. Valeu pela presença aí. Se forra, gente. Vou pegar mais uma também. Feliz Ano Novo. Tamo junto. Valeu, abração. Outro.